Arronheceu Arronheceu O sol brilho Longe e silêncio Era de São José Enquanto Enquanto O que espera Se o que é Aparece A princesa Igreja Onde o danço O reino Se quer encontrar A excelência Indivícola É sim A felicidade Azul Céu O reino Mostrava A dor E a luz A juventude Pensando de Deus E a juventude É um sossego De um coração Que precisa de Pai Lágrimas não entraram jamais A ter de verão que hoje só nem te enjarás Onde será que contarei uma resposta Que me confante meu ser O que será que não sente que eu Quando a minha rendida parece que eu perdi Amado o céu, vem me rea Mostra o amor, amor e a ajuda Missão de Deus, excelência O som do céu, de um coração e de uma Que me exame de Deus, excelência O som do céu, de um coração e de uma Amado o céu, essas guias Vem entender a minha voz dessa dança Missão de Deus, excelência O som do céu, de um coração e de um celular Amado o céu Amado o céu Amado o céu Legenda Adriana Zanotto